Ah que to... Ué? Ué? Será que tem alguém entrando? Que porra é essa, cara? Davi! Ah, entrou, entrou, entrou O maluco meteu até um rolicão ali Que porra é essa que ta acontecendo, véi? Ah, Davi Pera, não faz bola, não faz bola Vamos ficar só do lado da bola ali Esperando alguém entrar Eu vou ficar aqui, ai tu bate nela Pera, pera, não encosta, não encosta Vai, 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 vai Não, não, não Não noia, véi Ai, que surpresa Ai, que surpresa Ai, que surpresa Eu errei ali, aquela que nada Por isso que ele conseguiu Tchau Tchau